Fala pessoal, beleza? Carlos Cionado chegando com mais um vídeo para vocês, trazendo as principais notícias do dia do mundo dos jogos. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal, marcar o sininho, compartilhar o vídeo e vamos então começar aqui que está muito quieto. A Microsoft anunciou uma nova leva de jogos que estarão chegando no Xbox Game Pass hoje e também no dia 28, pessoal. Durante eles se destacam The Medium, o primeiro exclusivo da plataforma em 2021 e mais um título da série Yakuza. No total, pessoal, são 7 jogos novos que vão chegar no serviço de assinatura da Microsoft. Vou falar agora o nome de cada um e comentar um pouco sobre eles. Hoje, pessoal, dia 21, já está liberado o Outer Rides. É um jogo independente de ação e aventura, exploração em mundo aberto. No jogo, o protagonista se encontra em um planeta com apenas 22 minutos antes que o sol local se torne uma supernova e o mate. Então tá aí, pessoal, esse é o primeiro liberado hoje na Game Pass. Outro game que está liberado hoje também, pessoal, é Desesperado 3. É um game tático furtivo em tempo real. O jogo apresenta 5 personagens jogáveis, com cada um tendo acesso a armas e habilidade exclusiva. O jogador pode jogar o jogo furtivamente, no qual pode assassinar inimigos silenciosamente ou disfarçar as mortes como mortes acidentais. Outro game, pessoal, também que chegará hoje no Game Pass é Donut Couto, um jogo não muito conhecido. É um game indie. No jogo, o jogador move um buraco para engolir objetos, o que faz o buraco aumentar cada vez mais. E finalizando a lista dos jogos que estão liberados a partir de hoje, dia 21, temos Control, que pra mim é o mais interessante dessa lista. É um jogo de ação-aventura de tiro, que é jogado a partir de uma perspectiva em terceira pessoa em que o jogador controla Jesse Fudden. A protagonista enfrenta diversos tipos de inimigos usando a chamada arma de serviço. Uma arma de fogo subnatural que pode assumir várias formas. Então tá aí, pessoal, esses jogos aqui, esses 5 jogos já estão liberados a partir de hoje. Então só ir lá e baixar aí pro abraço. Depois dessa leva de jogos que vão ser liberados hoje, dia 21, temos dia 26, o game Cyber Shandong. É um game de Cyber Scroll de ação de plataforma, apresentando uma estética de 8 bits. Ele segue um ninja cibernético chamado Shandong, que se propõe a resgatar seu clã em um mundo dominado por máquina. Então é pessoal, esse aqui vem dia 26 pra completar aí 5 jogos que estarão liberados. Logo em seguida, no dia 28, temos mais dois jogos. O primeiro é Yakuza, que é um jogo de ação-aventura beat-in-up publicado pela SEGA. A história gira em torno principalmente de Kazoo e Kiriui, um membro da Yakuza que no decorrer da sua vida se envolve em diferentes negócios criminais, ao mesmo tempo que tenta encontrar o modo mais normal de viver sua vida. E o outro jogo, pessoal, que a gente tá falando aqui, The Medium, que é um jogo survival horror exclusivo para Xbox, Série X e S e Windows 10. E estará disponível no Game Pass no dia do seu lançamento. O personagem principal de The Medium é Mariana Severo, uma personagem que sofre de problemas mentais, onde consegue transitar entre os mundos, nosso mundo e o mundo espiritual, por conta da tragédia ocorrida em um hotel abandonado em Krascovia, onde esconde o mistério de só um médium pode resolver. Então tá aí pessoal, esses são os jogos que estão chegando na Game Pass. Lembrando que quatro estão liberados hoje, mais um dia 26, e os dois últimos, que é Yakuza e Medium, dia 28. Também tá rolando uma promoção para quem não é assinante do Game Pass, pessoal. Só quem não é assinante. Você vai assinar o Game Pass três meses por três reais. Eu tentei fazer, mas como eu já tinha assinado, então eu não consegui, é preço normal. Então é só para novos usuários. Outros jogos também que estão disponíveis em janeiro de 2021, é o game Star Wars Battlefront 2. Esse jogo foi dado de graça pela Epic Game, a partir do dia 14. É só você ir lá, baixar e vai ter na biblioteca para o resto da vida. É um jogo muito bom, ele joga online, tem um modo single player, e é de graça, pessoal. Então a gente tem que aproveitar quando sai essa promoção grátis para ir lá e pegar. Lembrando que é só para os PCs, galera. Também, pessoal, está liberado para jogar esse final de semana o Ghost Reckton Black Point, o jogo da Ubisoft, tira em primeira pessoa. Ele vai estar liberado a partir do dia 21, que é hoje, para você baixar e jogar até o dia 25. Então esse é por tempo determinado. Star Wars Battlefront 2 não. Star Wars Battlefront 2 é para você, para o resto da vida. Black Point está liberado durante 5 dias para você jogar no PC, Xbox e Playstation 4. Pessoal, hoje tem um evento da Capcom sobre Resident Evil. Esse vídeo está sendo feito antes desse evento. Então qualquer outra novidade que sair, vou estar trazendo em outro vídeo de notícias. O que eu estou trazendo agora, pessoal, é que nessa tarde da quinta-feira, 21 de janeiro, durante a transmissão do programa Multiverso no canal Landy, a Capcom confirmou que Resident Evil, já nova entrada da famosa franquia de Survival Horror, chegará inteiramente dublada em português. Está aí, pessoal. Pela primeira vez na franquia, a Capcom traz Resident Evil todo dublado em português. Isso é uma maravilha, o jogo promissor, né? Um Resident Evil, quando lança, o pessoal fica eufórico. Imagina agora ele em português, pessoal. Nossa, eu estou muito eufórico para ver como vai ficar. A novidade foi divulgada através de uma mensagem especial de Peter Fabiano, um dos produtores do jogo, que afirma que eles finalmente conseguiram realizar esse pedido de longa data dos fãs. Então, pessoal, essa é a notícia mais relevante sobre Resident Evil antes do evento da noite, que será às 9 horas. Então, está aí, pessoal. Essas foram as principais notícias do mundo dos jogos que eu achei. Provavelmente tem uma ou outras que não falei aqui. Comenta aí embaixo para todo mundo ficar sabendo, beleza? Então, espero que vocês gostaram. Teve muita notícia boa, Resident Evil vindo dublado, jogos novos na Game Pass, jogo grátis para sempre e jogo temporariamente para você estar jogando. Ficar assunado, um abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo!